Já mais nada a ver Quem a vê, já há mais nada a ver Já há mais nada a ver Já há mais nada a ver Ela está sempre no pensamento Destraz-te por causa dela no volante És mais uma vítima de acidente Ela origina trânsito, grandes despistes Cola e macruéis abrandam só para consolar as vistes Em arrafamentos, é por causa dela Tais forma passadeiras em pistas de passarela Ela é motivo de trânsito, de viação O boneco verde e vermelho tem ejaculação Na estrada, quem a vê, já há mais nada a ver Ela vai ser processada pela DGV Deixa fazer do teu corpo uma estrada Aceitas? Não havia despistes As tuas curvas são perfeitas Tu explodas comigo, és um engenho Deixá-me picar só teu pai porque tu foste feita a desenho Se o amor fosse comprado, não havia preocupações Falava com os teus pais, comprava-te aprestações Por imediat ir ao futebol, ela desmoraliza Jogadores marcam golos na própria baliza Quem a vê, já há mais nada a ver Já há mais nada a ver Quem a vê, já há mais nada a ver Já há mais nada a ver Já há mais nada a ver Quem a vê, já há mais nada a ver Já há mais nada a ver Quem a vê, já há mais nada a ver Já há mais nada a ver Já há mais nada a ver Sempre falaram no agueiro, mas eu não acreditava nisso Mas eu prescindo que tu me fizeste algum feitiço Quando ela passa, dá-me aquela ansiedade Nem os lorreninhos param esta tempestade Ela é magia da Copa Field Porque desafiava no ringo, é Vanderoli Field De três mulheres, uma soft violência de México em Portugal Já não basta o que ela sofre com a mutilação genital Imagina-te sem ela nos videoclipes de hip-hop Pois era, não havia candy shops Ela faz-me sentir gigante como o King Kong Ela faz-me ir à lua como o Monelle Armstrong Ela desperta o pensamento de P.N. Só por pensamento de uma echanela como o Demolation Man Só ela faz-me puxar pela nuca O que era sem ela, os morangos com açúcar Que espécie de droga e ela que me deixa tranquilo Vicia-me nesta droga, eu quero mais um quilo Por ti eu estou operacional, é para já Por ti eu vou para a guerra, enfalo-te já Por ti sou martírio, sou kamikaza Por ti lá valo e se responsabilizam pelas limpezas da casa Dixi, esse teu corpo afrodisíaco Se o teu corpo desse para furtar, eu era kleptomaníaco Quem eu vi? Já mais nada a ver Já mais nada a ver Quem eu vi? Já mais nada a ver Já me nada vê Já me nada vê Já me nada vê Já me nada vê Sempre desconfiei Desses poliglotas Sempre Sempre desconfiei Ora Vox Sempre desconfiei Desses poliglotas do Vaticano Infiltrei-me com James Bond Para descobrir o que anda por trás do pano Em terreno italiano Pelo seleno mordi aquele ambiente Enquanto o bote me dava cobertura E eu agia de maneira inteligente Era urgente saber o que se passava Desgueira vi passar por mim Al Capone, Sopranos Marigua e Siterava Eu me adotava Uma emboscada de uma precisão O Armstrong não deslargava Via satélite a minha posição Basilica era a missão Dos colegas 007 Anti-air chegaram às moscas Conduzia o Blackboard F-117 Liguei o piloto automático Para dar-lhe salto de queda livre Foram 3 mil pés de altitude Nem de passo às vertigens que eu tive Foi meu voado de rage E pá, graças a Deus Nunca na minha vida Eu tinha pensado assim tanto nos meus Em solo saíram dois gajos De um humor cheio de styles Só os tinha visto nos gêmeos Era Tom Cruise E o motor do X-Files Era uma arsenal topa de gama Madeira Era uma bomba de molotov E não me queríamos exigir Me fizesse uma cirurgia como o Face-off Testaram o nosso italiano Estive aqui sozinho O James não pescava daquilo Do que me valeu ver filmes do padrinho Então fui sozinho E eu fui alone Eu não vos tinha mencionado Mas o rosto que me puseram Era do ramo de talão Deixaram perto do Vaticas Conto o Tilar Kini Pois eu ia para uma zona Tão problemática Como o bairro de Bittery Cá fora o FB Dá-vos a luz verde para avançar Muitos davam estratégias Mas sou eu que tinha os testículos no lugar Ok, vou avançar Seja o que Deus quiser Se morrer só fico chumatá lá em cima E ver outro comer a minha mulher Mas a vontade era grande Era bué Fizeram-me uma labagem ao cérebro Fiquei tão insensível Como um bulto E que é Arredei pé Transformaram-me no meu world machine Roubaram-me os sentimentos Fiquei tão frio Como o da Flander Green Puxei pela nuca Fiz a lagarde É um bom rompento Entendo-me do C de uvas Icas pelas tão pastinamento Pus-me atento A cada passo que dava Um passo meu É falso Saber que a minha vida ali terminava Anserro começava Fui com pésimos lá Sempre a atuar De fonte de empurro de underground Timo-me lá dentro da minha pipa Talibã Chamei-me Breva Deve ter tanta coragem O que é que eu ia ganhar Se morrer sem missão Numa merda de uma homenagem O chato do mundo Não deslargava os meus ok-toks Disse-me que se dá-me de desmarcar Na Basílica Mas me sentava Ox Modo Fox E eu não me achantrava E a Sniper conseguiu obter Visão no local Que ninguém me mais java Eu fotografava As assinas em série E a acusa É tão militar E até o exército Carabinieri A vontade de ver-me Mais merdas Era ver Nem te consigo descrever a luxúria Que é lá dentro Aquele parecia o Queen Mary Puso no Parça-Montanhas Para estar numa despreita Irei a pintar o Podino Com o Cebel E militantes de extrema-direita Ambiente satânico Tótil-se a superianos Iam reconstruir a cordina de ferro Já tinham laboratórios arianos Eram muitos como aos chiganos Eram aos mil Aquilo que eu vira Assustar-me as rosas Nucleadas de Chernobyl Eu estava a barilha Sempre os olhos fixados no Papa O Mulder esqueceu-se dos binóquos Já se voltava Só ouvia um gajo de capa Então pus-me a cuca Do Podino e do Cebel Pelo que me inteira E não salvaram um curso Embarante Eu mais coca Com um cartel Eu só tinha um papel Era cara a morte Mosse Talon Mas só durou e pouco tempo Deram-me o saco Fui visto por um mirón Chamaram-me cabrão Chamaram-me fam fam culo Fórico de vez Ter visto um exército carabinero E ficou tão fú Abriram fogo Valazio De todas as maneiras Eu fui melhor com a França E do Big Web Aqueles chamé-te do Barreiras A partir de cartucheiras Mas não probleme Eu não me parei Na tropa Fui bom No G.A.M. Já tinha dado as bandeiras Então me peguei na minha galina Dei-lhe fight all A todas as motherfuckers Mas foi preciso da pila Já perto do papo Eu consegui tirar-lhe da fila O gajo da cá Para um sudrino Desforçado de Voitila Perto dele Tinha aqueles malucos Do Afganistão Lutar contra ele Não compensava Era carne para canhar-me Pensei numa explosão Para mandar aquilo pelo ar Adicionei as minhas bombas Controlo remoto Aprendi com ele na char Tive com o bazar Aquilo tinha a potência de terremoto Cá fora o Tomo Cruz Já me esperava Não sou do gato e moto Rapida Mãe toda eu pira Fónix E eu não queria ser mais uma morte direta As notícias do Al Jazeera Tomo Deixem-me em Portugal Já vi que Deus não existe É só imagem Louco ao tipo empresarial E eu descobriria que enganar A meu mundo Este povo Madafaca Afinal Voitila Não tinha resistido Às balas do Aliaca Tchau Influenciados por esta obra de satanás Clientes de esta madafaca Deixam famílias de sucesso para trás Desfazem-se de bens luxúrias Ela está primeiro Por causa de esta madafaca Esquandos dela São fábricas fazer dinheiro Quem é esta madafaca? Cocaine Também é que ela no cérebro Polícia tem luz exótica Deixam-se de seré Lando de gringo no assassino Ela deixa clientes com ansiedade Esta madafaca Também é pedófila Tem clientes de menores de idade Na cadeia da estabilidade E a taxa de crime reduz E quando a madafaca não aparece Não são seréis São carando e duos É na luz Tomou posse do planeta Para empresários de sucesso Tribunais não tinha tinta red Na caneta O normal é sucessivo Para traficantes que não fazem reembolos Eles são títulos Sem posse de droga Mas a polícia mete droga nos bolos Por causa dela Maradona deixou-se de hoje de futebol Também por causa dela Web Express Deixou o seu rei de rock'n'roll Na cadeia tomou controlo Os veres do regime presionado Por causa dela Alguns traficantes colaboram Com o artigo 31 do código penal Ela invadiu Portugal Poupou o terreno pelo seleno Por causa dela nos bairros sociais Agora há muitos faros É pequeno O povo chama-lhe a veneno Outros chamam-lhe a doença No meu ponto de vista Ela é heroína de Evalesce Porque não há quem a vença Tomou o mundo sempre de licença Sente o meu arsenal de guerra Dos U.A.C. E lá levou o corpo Com a energia monta Sente o meu maitaz E no Cassius Lee Ela é mais do que lei Máquina de guerra De Vlandegrina Foi feita por vinhos de medicina Mas fez mais chocos Como o do Hiroshima Cortina Ela vale mais corina A MF teve mais sucesso De agenda com os cidades Michael Jackson de platina Cortina MF de cocaína Empresários dela Na discoteca Não tinham só free pass Também tinham free vagina Cortina MF de Escobar Nem o Gutenberg Nem o Sinafelder Fizeram tanto o mundo girar Quem é ela? Quem é ela? Até o tom miligos Efeitos condários da MF Fazia filmes por no corpo Amela Traficantes Só com euros Conquistam paixões É por falta de euros Que em Portugal não há tsunamis Há negros e restões Eurão milhões O sonho de toda a gente Quem disse que o dinheiro Não comprara a felicidade Enganara-se redondamente Ele compra toda a gente Até alguns bibis em cobra